O campeonato de Stock Car teve outra prova ontem em Interlagos, venceu o paulista Paulo Gomes. A vitória de Paulo Gomes foi bastante dificultada por Raul Boesel na primeira bateria e por Afonso Giafone na segunda. Com os resultados de ontem o campeonato brasileiro ficou mais equilibrado, porque Paulo Gomes aproximou-se de Afonso Giafone na classificação. São 44 anos de história e muitos marcos importantes. Durante a quinta etapa da Stock Car tivemos a largada de número 150 da categoria Interlagos, com direito a uma foto reunindo muitos dos vencedores dessas corridas. Cara, é muito legal receber essa homenagem, eu estava comentando lá embaixo com o Chico e com o Ângelo João Belli que enquanto a gente está na carreira, a gente não se dá conta que a gente está ganhando corridas, fica emocionado, vence, aquela festa do momento. Mas aí depois de muitos anos fazer essa homenagem, eu ganhei 26 corridas aqui e principalmente nós ganhamos corridas eu e o Chico na pista antiga, que é mais bacana ainda, né? Porque o circuito antigo de Interlagos era muito mais desafiador. Atenção, roucam os motores, largaram! Partiu muito bem, Marco Trácia! A beleza de largada do Alberto Jardim, o Marco Trácia largou perfeito, sem comentário, o Íngelo deu uma avançadinha, teve que parar, avançou de novo, não deu. Ali em terceiro você já vê, Fabinho Soto Maior que veio lá de trás e conseguiu essa posição. João Belli, a revelação de 88, passou aqui, ele também, com o carro muito bem preparado, você vê o carro parado de Chico Serra, o número 20, podia até ganhar o campeonato, o carro parou antes. Marcos Grácia, 67, campeão da nona etapa da Copa Monitono, em segundo, o Ingo Asma. E aí vem o campeão da temporada de 88, sensacional, quinto lugar e fica com o título, olha aí, Fabinho Soto Maior, número 12. Eu achei até que minha cadeira era da primeira fileira, dos mais velhos ali, e eu corri com quase todos eles. Impressionante, assim, é uma alegria rever um monte de amigos, parceiros de equipe, viu Jorge Neto, que foi meu companheiro de equipe. Então, quando eu entrei, eu tinha os dinossauros da época, né, e eu era, tinha 25 anos, 26 anos, era o baby sauro. Comecei, eu aprendi com a vida, batendo roda com o Chico, o Ingo, o Raul Boesel, e tava ali no meio deles, né. Chico Serra é o primeiro, Beto Jorge, é o segundo, Raul Boesel, é o terceiro, Ingo Hoffman é o quarto, você vai vendo no detalhe. Apontou, Chico Serra vai receber a quadriculada, Chico Serra, tricampeão por antecipação, uma corrida espetacular. Essas homenagens são sempre muito legais, né, leva a gente o passado, tudo, e participar disso com o Daniel, aqui, os dois aqui, vencedores interlagos, os dois tricampeões, os dois com mais de 150 corridas, é muito legal. Estou feliz da vida, ganhei um troféu de 150 participações aqui, com 13 vitórias, tá bom, tá bom. Eu acho muito legal, acho que tem uma geração nova muito boa aí, e que tá, ai cara, se o cara não para de crescer, e acho que isso aí que é muito importante, ter esses novos pilotos. Casa Grande, são três vitórias interlagos e um título, como que é pra você fazer parte dessa foto hoje? É uma honra muito grande estar no meio de todas essas estrelas da Stock Car, uma categoria que eu assisto desde criança. Estou muito feliz de poder estar aqui recebendo essa homenagem, espero que o número aumente, né, são três vitórias só, mas a gente ainda vai correr muito por aqui, então espero que o número aumente e que a gente possa estar sempre junto, é sempre legal fazer essa confraternização, pra animar mais esse final de semana que a gente tá aqui, quem sabe não aumente o número nesse final de semana mesmo. Acho que Interlagos é uma pista especial, porque geralmente é a pista que todo piloto quando saiu do kart, andou pela primeira vez, foi Interlagos, né, então aqui foi a primeira vez que eu andei de carro na minha vida, foi aqui. Interlagos é minha casa em São Paulo, isso é um lugar que talvez que eu mais tenha passado horas da minha vida em São Paulo, sem dúvida nenhuma é o autódromo de Interlagos, fez parte da minha infância, da minha formação como atleta, da minha formação como piloto. Meu primeiro campeonato foi decidido aqui, então Interlagos é um lugar especial. Sempre um desafio muito grande lá em Interlagos, e pude botar meu nome na história e tá nessa foto, muito bacana. É a prova de número 150 da Stock Car aqui em Interlagos, que você vai conferindo junto com a gente. Ricardo Zonta volta a vencer na Stock Car, a festa da equipe RCM, vitória de Ricardo Zonta. Obrigado.